Salve, salve, famílias, estamos aqui de volta para mais um vídeo, no videozinho de hoje vamos jogar mais uma ranqueada aqui com o clã, cara, black, wisp, bruno e edu, vamos lá, vamos pegar, pegamos um mapa aqui, destruct, um ptb da hora, vamos lá seu clã clica, vamos ressuscitar esse clã das cinzas, mentira, mentira que nós não estamos nas cinzas não, tem uns 30 no clã ainda, graças a Deus, porém todos zumbis, mas ninguém abandonou o clã, dá o pé ali, por favor, please, wisp, Esse mesmo, velho, todo mundo casou, já era, mano, casou, já era, não case se quiser continuar com a face. Caralho, o cara está atacando todo mundo ali, o wisp, velho, estou escutando, ah, ah, Lá no final? É, lá no final, em cima, o wisp é o da rédea. Não dá pra ver, mano. Deve ter pulado. Ah, já morreu, mano. Tá em cima, mano, casinha. Peguei. Ele subiu, pô. Em cima. Pezinho, Wisp, pezinho. Início da rodada. O que é que tem na unha, mano? É um, é um, é um. Bomba plantada. Geralmente sobra um cara ali, não vai subir dessa vez. Muito difícil. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano, deixa eu ver os caras, mano. Ô, mano. Deixa eu ver os caras, mano. Ô, mano. Fala não, Bruno. Fala não, Bruno. Os caras vão... Que tá, Bruno. Ele tá mitando aí com esse lag dele aí. Teleporte maldito aí. Tá teletransportando na frente dos caras, mano. Ai, véi. Que vacilo, véi. Passei meia hora ali. Pega o cara aí, mano. Passei meia hora mirando aqui, véi. Que vacilo, véi. Se o Wisp já tava ali, não precisava ficar mirando aqui, véi. Caralho. Que cabaço eu, véi. Morri de burrice. Nossa equipe foi eliminada. Ei, Bruno. Ei, Bruno. Eu... Tu deu sorte que eu não botei na tua tela, viu? Vou subir não. Vou subir não. Tu vou por baixo. Parece ser dois de novo, né? Segura aí, mano. Tendo bom. O outro tá casinha aí, mano. Já foi tudo? Pra que usas, mano? Pra que usas? Dá pé, Wisp. Tá bolado aí, Bruno? Tá bolado aí, ó. Jura? Nem gosta. Gosta? Sim, é melhor. Dá réis, mano. Dá réis. Lançando o granado. Nossa, que base. Pior que eu sempre faço isso aí, que cara fez. Bom, o cara me levou, véi. Que play, tem um aí, ó. Pra onde? Esquerda ou direita? Ah, véi. Puxei a mira dele ainda, véi. Só com a porra da mira. Pedi pra eu morrer, véi. Eu confio no cara, velho. Que ele tá lá no final, cara, velho. Tem um lá no final. Defuse Ninja. Ele não tem a tecla de desliza, não, mano. Ele tá jogando CSGO, mano. Até aqui, véi. Ó, Wisp. Aqui também tem um pixel que pega lá naquele lugar lá. Não tem não, né? Lá em cima? É. Eu não tenho, mas não é muito bom, não. Meu Deus. Todo mundo aqui embaixo. Senta a granada aí dentro. Senta a granada ali. Ah, velho. Que bosta, velho. Eu posso tudo? Tem em cima. Mais um em cima aí, cara, velho. Mais um. Mais um. Um sniper. Ah, não. Caiu. Era um sniper. Caralho, mas os caras ruxaram o galo dão, velho. Isso é louco, velho. Corre, corre, corre. Início da bomba adquirida. Aonde? O cara caga, cara. Minha defesa. Bomba derrubada. Olha isso, ó. Então, o cara roubou, mano. Bomba adquirida. O cara tocou tudo, mano. Mano, tem um cara ali. Eu não consigo ver ele. Ah, olha isso, velho. Porra, mano. Ficou só a cabeça do cara e eu ri, velho. Você foi falar que tava gravando, tá vendo, Bruno? Os caras reagiram. A gente fica calado. Fudeu nós, mano. Peguei um snipe, mano. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima da casinha? Fuse em cima, lá em cima. Casa. Deita aí, planta, cara, velho. Na parte amarela ali, ó. Pera aí, cara, velho. Tá melhor não sei, velho. Tá melhor não sei. Olha o couve, velho. É o couve, ele tem play. Que couve? Ele não tem couve, não. Claro que é preciso. Ah, para, velho. Chuveu na HS, velho. Ô, louco. Não, mano. Não dá cara, não. Vai morrer. Ele vai cair. Certeza que ele caiu já. Caiu. Tá lá do outro lado. Não, não. Daí dá para você pegar o pé dele. Pode ir. Escuta, 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 escuta. Vai aí, vai buraco do rato. Dá uma voltinha, pá, desliza. Pode correr. Calma, relaxa. Calma, calma, calma. Vem devagar. Ele ainda não está difusando, não. Meu corpo está aqui. Calma. Dá cara não. Aê. Boa, boa, boa. Boa, mano. Boa, boa. Caralho, o cara deu chuva ali de HS. Seu louco, meu. Um ou dois. Vamos viajar até agora. O cara já era. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Onde? 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 Velho, não vejo nada, velho. Tá no bombe, tá no bombe. Boa, moleque. Eu não tava vendo nada aqui, velho. Boa, boa. Calma, agora vamos na fé, né, mano? Vamos fazer uma parada da hora, né? Calma, vai na calma, vai na calma. Calma aí, no roxo não, roxo não. Só marca, só marca. Ô Edu, viado. Tu me derrubou, Edu. Volta, 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 se eu tá de perto, não. Onde morreu, a gente segue. Mano, você caiu aqui pra mim, tio, velho. Mano, em cima eu não vejo nada, velho. Caralho, cai de novo, velho. Vai se fuder. Tô na casinha, mano. Tô na casinha. O cara tá atirando no pré-fire, hein, mano. Ah, vai se fuder, velho. Tá caído, tá caído, tá caído. Ruxa, ruxa, ruxa. Boa. Corre, Edu. Edu. Não, Edu. Ah, o cara vai ressalar, mano. Segura. Ah, velho. Velho, eu tô ficando puto com isso. Eu derrubo o cara, o cara me mata com tiro, velho. De pistola. Eu tô ficando puto, velho. Peraí, esse cara é de novo, velho. Não acredito nisso, velho. O corpo tá te denunciando. Sai fora, cara, velho. Sai fora. Vai pra um. Olha o tempo. Foda, mano. Vai, mano. Vai, vai. Vai, vai. Cuidado que o Snipe deve estar em cima. Vai vir entre as caixas aí. Vai, vai. Snipe tá mirado. Quando você levantar, cuidado. Tá vindo com a faca. Pulou, 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 pulou. Engenheiro. Fuzil, fuzil. Ah, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ah, mano. O cara aí é... Pô, mano. Deve ter as anti-HS aí por 10 anos. Ah, mano. Derrubei o cara aquela hora lá, velho. Caralho, dá raiva disso, velho. Vamos segurar essa porra. Não vou subir, não, mano. Segura na 1 aí, mano. Ah, olha isso, meu. Porra, rushou já no bomber, mano. Rushou 2 no bomber. Tem mais um fuzil. Pode ressar, ô. GG, velho. Nem vá atrás dele, mano. Nem vá atrás dele, porque nós estamos com um morto. Dá pra ressar? Já era. Valeu, Wisp. Salve, salve, família. Mais um final de uma ranqueada com o clã. Full clã. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi bastante competitiva, bastante difícil. Mas se gostaram, deixa aquele like maroto, curta, compartilha e adiciona um vídeo aos seus favoritos pra estar ajudando o canal. Não esqueça de curtir nossa fanpage pra estar pro dedo das promoções. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.